Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e hoje vou te ensinar uma receita clássica de filme americano, os corn dogs. Sabe aquele hot dog no palito que a gente sempre vê eles comendo por aí? Hoje eu vou te ensinar essa receita e ela é tão fácil que você vai fazer ainda hoje na sua casa. Então bora? E pra começar essa receita, a primeira coisa que eu acho que você precisa saber é que a gente vai precisar de salsicha, né? Já afinal de contas é um hot dog. E você pode usar qualquer tipo que você quiser, inclusive vegetariana. E se você quiser, você pode aferventar ou não. Eu não afervento porque ela já vem pronta ali da indústria e ela ainda vai cozinhar junto ali na fritura. Então não precisa fazer essa etapa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha salsicha e vou colocar metade dela em um palito de churrasco. E agora a gente vai colocar numa tigela o leite, o ovo, pimenta do reino, um pouco de sal, o fubá, a farinha de trigo, o fermento. E a gente vai misturar tudo muito bem até ficar bem homogêneo. E se você sentir que a sua massa tá um pouco mais pesada do que deveria, pode adicionar um pouquinho mais de leite. Mas se você sentir que ela tá muito líquida também, pode adicionar um pouquinho mais aí de farinha de trigo ou de fubá. Você escolhe, é só deixar a massa assim, meio que parecida com uma massa de bolinho de chuva, sabe? Aí agora a gente vai pegar essa massa, colocar num copo e vai colocar toda a nossa salsicha já no palito até o fundo do copo. E vai tirar delicadamente e vai colocar direto no óleo quente e vai fritar até ficar bem douradinho. Aí tá pronto, é só aproveitar. Até os meus corn dogs ficaram prontos e vai falar que essa receita não é muito fácil. Se você perdeu algum detalhe, volta e assiste esse vídeo de novo porque eu tenho certeza que você vai conseguir fazer ainda hoje aí na sua casa. Deixa eu te dar aqui algumas diquinhas importantes. A primeira delas é que se você quiser fazer sem glúten, dá pra fazer sim, trocando aí a farinha de trigo por farinha de arroz que vai funcionar. E se você quiser, você também pode congelar essa maravilha. Só que depois de frito, tá? Porque é uma massa mole, então não daria muito certo congelar antes de fritar. Então você frita e aí na hora que tiver frio, você embrulha em plástico filme e deixa ele morando no seu freezer por até 30 dias. Na hora de comer, é só esperar ele descongelar e você pode comer do jeito que ele tá. Ou se quiser, você pode aquecer no airfryer ou no forno que também vai funcionar. E ah, não dá pra fazer no airfryer porque é uma massa mole. Se colocar no cestinho, vai escorrer e não vai dar certo. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações. Não perder nenhum vídeo, deixa aquele seu like com muito amor, porque sempre ajuda o canal a crescer. E dá umas piadinhas se eu tô passando aqui do lado, que eu tô certeza que você vai gostar de algum. Um beijo, até mais e vamos comer coin dogs. Uma delícia, faz um caso no ponto que achou. Tchau! Tchau!